Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP. Meia, amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. É, meus amigos, o meia Diego Torres recidiu o contrato com Vitória. Diego Torres que tem 32 anos, fez boas partidas, mas acabou não tendo mais oportunidades com a camisa do Vitória. A rescisão do seu contrato já foi registrada no BID. Ao todo, o argentino vestiu a camisa do Vitória por 23 vezes, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Eu queria ver ele jogando mais, mas o Léo Condé não gosta muito dele. Acho que não gosta do estilo de jogo, a marcação, não sei como é que funciona. Sei o que está acontecendo, mas o Léo Condé não gosta dele. E o jogador vai jogar na Amazonas a Série C do Campeonato Brasileiro. É, não tem o que fazer. Vai jogar a Série C. É o Amazonas que está jogando muito bem a Série C, mas... Diego Torres vai chegar para ser o grande camisa 10 lá do Amazonas. Comenta aí o que vocês pensam sobre isso. Deixa o like, se inscreva. Um abraço e até a próxima. Lembrando que essa foto que eu peguei foi lá no ECV Goals no Instagram, beleza? Tamo junto. Já conhece a nova parceira do canal Óticas Conceito. Fica na Praça João Martins, Paripe, Salvador, número 280. O WhatsApp está na tela. Entre em contato ou vai até a loja. Fala que veio pelo canal. Ganhe 10% de desconto, além do exame de vista grátis. Isso mesmo. Fala que veio pelo Carlos Barbosa e ganha seu desconto, beleza? Top o atendimento. Show de bola os modelos. É só ir lá e comprar o seu óculos e fazer seu exame grátis. Um abraço, rapaziada. Até a próxima. E vamos, Leão!